Albert, o garoto que deu a volta por cima, levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima. Agora só pensa em ser titular, brilhar com a camisa do Cruzeiro. Fala comigo, Albert. Pra você, como é voltar ao Cruzeiro? É praticamente uma volta por cima, tá provando o seu valor. Como é que é isso pra você em especial? Muito importante, passei um tempo fora, então, sempre acompanhando o Cruzeiro. E nessa minha volta, eu tô podendo ter um comediano muito bom. Então, é continuar assim, continuar ganhando jogos. Eu tenho certeza que, se a gente continuar desse jeito, a gente pode sair, fazer um grande ano. É isso aí, dando a volta por cima, o jogador tem sido importante, juntamente com o Alisson, muito importante. É isso aí, sucesso pra você, viu, Albert?